Um pouquinho de nossa loja pra vocês. Olá pessoal, hoje eu vou estar mostrando pra vocês uma atualização de como que está a nossa loja. Espero que gostem, sejam todos bem-vindos. Aqui tem pecinhas infantil, vestidinhos, sainhas, infantil e juvenil. Temos sete vestidos, pecinhas de segunda linha que também trabalhamos. Aqui eu tenho peças femininas, saias, shorts. Aqui mais umas bermudinhas, roupas infantil. Ali tem a minha máquina, que eu também faço alguns concertinhos. Algumas peças de inverno que estão guardadas ali. É isso então pessoal. Espero que tenham gostado. Sejam todos bem-vindos. É um prazer atendê-los aqui. Fiquem todos na paz e Deus.